Se for planejar uma noite romântica no dia dos namorados e for vegano, escolha qualquer motel, menos este aqui. Porque esse é o primeiro motel do mundo a proibir veganos. Tivemos inúmeras reclamações do excesso de barulho. Chamaram a polícia três vezes na última semana. Veganos fazem sexo porque sua libido é mais alta. E o que eu acho é que isso não é amor, é perversão. Fala sério, quem aguenta transar por 45 minutos? Eu não. Levanta a mão, eu não. Glenn, levanta a mão, não nós. Quatro minutos. Quatro minutos. Os veganos quebram as camas toda semana. Eu tô cansado de arrumar cama, atrás de cama, atrás de cama. Quando foi a última vez que fizeram sexo? Ao mesmo tempo? Tipo, ao mesmo tempo? Por que acha que as pessoas reclamam tanto do seu estilo de vida? Eu acho que se alguém reclama de outra pessoa fazendo sexo é porque não deve transar muito. No último dia dos namorados, eu e a minha mulher fomos ao motel e tinha um casal vegano no outro quarto. E eles ficaram lá por horas. Tinha um orgasmo atrás do outro. E no dia seguinte ela me deixou. Ela queria mais. Se alguém souber dela, diga que eu a amo. E que eu só comi salada hoje. É. Isso aqui era pra ser um motel decente. Sério, quem é a pessoa que vai querer frequentar um motel como esse? Para com isso. Eles normalmente vão embora bem satisfeitos e cliente satisfeito deixa a gorjeta boa. A senhora sabia que veganos tem o cabelo mais brilhante e a pele mais hidratada? Esse negócio aí parece bom pra caralho. Minha namorada é vegano. Quanto tempo isso vai durar? Quem sabe? Acho que não tanto quanto o sexo vegano. Feliz dia dos namorados. Aumente sua energia sexual. Seja vegano.